Meninos na papuda e meninas na colmeia Agora Pedro, você fala de goiabeira Você não tem o direito de me machucar desse jeito, Pedro Eu tive a minha experiência num pé de goiaba, Pedro Eu tive, e o Brasil inteiro sabe Essa foi a senadora e ex-ministra Damares No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês Que a Damares tenta lacrar pra cima do ministro Silvio Almeida Interessante Nesse vídeo aqui, a Damares vai tomar a maior invertida Do ministro Silvio Almeida Hora de vídeo? O que eu tenho aqui, ministro Silvio, é a compaixão pelo senhor Compaixão O senhor está numa pasta difícil Eu esperava que o senhor tivesse trazido coisas mais práticas pra nós Mas eu entendo que o senhor está começando Nós vamos acompanhar o seu desempenho Nós vamos acompanhar o seu trabalho Mas quando eu falo compaixão, ministro Silvio Eu queria lhe chamar atenção para um fato As suas declarações, eu acho que os seus assessores não estão lhe municiando de informações precisas E isso é muito perigoso para um gestor Porque isso pode incidir, inclusive, em ações judiciais Então, assim, cuidado com as declarações, ministro Silvio Por exemplo, quando o senhor fala que a comissão de anistia foi abandonada Não foi, ministro Pede a sua assessoria O número de requerimentos que a gestão anterior analisou Foi nos deixado 13 mil requerimentos que os governos anteriores não analisaram Nós tivemos que analisar requerimentos de 2003 que estavam nas gavetas Nós trabalhamos muito Então, quando falar, pega os dados corretos que estão lá nos relatórios Não deixe a sua assessoria, ministro Silvio Lhe induzir a erros porque é muito ruim para a imagem do governo Dona Damaris, o senhor falou em compaixão Esse é um sentimento que também quero nutrir pelas pessoas Por todas elas, não importa o que elas façam Eu quero também ter compaixão pela senhora É um exercício que eu faço todos os dias Quando adentro o ministério Mas que a compaixão não seja sinônimo de impunidade A compaixão não será sinônimo de responsabilidade E tudo aquilo que será feito A partir do julgamento dos nossos atos Não será da minha responsabilidade Será da responsabilidade, obviamente Das instituições políticas e do poder judiciário E que nós possamos, na nossa mútua compaixão Não fugir das nossas responsabilidades Que virão no momento certo A senhora pode ter certeza disso Nesse sentido A senhora falou sobre o fato de eu Falar sobre a criação de grupos Os avernos infinitivos Ou até mesmo do futuro Para tratar dessas questões Isso se deve a um ponto muito importante E se a senhora gosta de números De trocar informações concretas Essa é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida Como professor que sou Eu gosto de trocar números, informações e dados E eu estou absolutamente pronto para fazer isso A hora que a senhora quiser Então é nesse sentido que eu digo e reafirmo Tudo aquilo que os meus assessores Que são da mais alta competência E que também são moralmente inatacáveis Eu vou dizer uma coisa Eu reafirmo tudo aquilo que eles têm dito Aliás, porque não são os meus assessores que têm dito São os decisões do Supremo Tribunal Federal Que decidiram pela inconstitucionalidade Dos atos que destruíram os mecanismos Por exemplo, o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura Os que consideraram também O tratamento que foi dado aos conselhos Que eu reafirmo aqui Que foram dizimados e destruídos Eu reafirmo Que os conselhos foram dizimados e destruídos E se, senador E se atentou contra a participação popular No Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania Eu posso dizer isso abertamente Estou disposto a travar qualquer tipo de discussão Para que nós possamos apresentar esses números A senhora gosta de números concretos? É assim que eu trabalho Com ciência Eu gosto de ciência Eu não gosto de negacionismo Eu gosto de ciência Calcada em boa filosofia Que é assim que se faz sem ciência Em nome das pessoas Em nome dos seres humanos Para proteger as pessoas Mas eu gosto de ciência Então a senhora falou de números concretos Bom, a primeira coisa que eu acho que é um ato muito concreto Que acho que foi um dos primeiros atos Se não o primeiro ato do presidente Lula Sabe qual foi? Foi reconstituir todos os conselhos de participação popular Que foram destruídos pela gestão anterior Foi isso que ele fez Primeira coisa que ele fez E nesse sentido Tem algumas coisas importantes aqui Nós tivemos que suplementar Orçamentariamente os conselhos Porque uma das formas de destruir conselhos É justamente destruir o orçamento dos conselhos Então a senhora quer número concreto Nós tivemos que suplementar em 4 milhões de reais Falou pouco, mas falou bonito Ministro Silvio Almeida Faço suas palavras, minhas palavras Parabéns pela excelente gestão Agora vamos falar um pouquinho da ministra Damares Porque o intuito desse vídeo é falar da Damares A senadora Damares Que foi ex-ministra dos direitos humanos Do governo passado Sim, essa é a mesma Damares Que cortou toda a verba e assistência Para os índios Yanomami Sim Os índios Yanomami Que saiu na reportagem Que estavam morrendo de fome E desnutrição Essa é a ministra Damares Que pegou a verba Que era destinada aos Yanomami E patrocinou os garimpeiros Sim O governo do Bolsonaro Patrocinou os garimpeiros Nas terras Yanomami Essa é a ministra Damares Que vive no WhatsApp E no Telegram Espalhando fake news Essa é a pastora Damares Que uma das primeiras regras Para você frequentar a igreja dela Você tem que votar no Bafomé Se você não for eleitor do Bafomé Você não é bem-vindo na igreja Da pastora Damares Essa é a pastora Damares Que vive criando narrativas Em cima de pautas Sobre os direitos humanos Mas Ela é um Um personagem Porque na vida real Ela não ajuda Ninguém Ela só cria narrativas Para lacrar na rede social Só isso E mais nada Ela não faz o bem Ela não tem um projeto social Ela não tem um projeto social Ela não tem Nada Para falar assim A Damares ajudou alguém Ela nunca ajudou Ninguém Ela Nicolas Ferreira Deputado Creitinho E muitos outros Só vive fazendo vídeo Para lacrar no TikTok Ou em outras redes sociais Ou em outras redes sociais O intuito deles É criar narrativa Para a extrema direita Para bagunçar E badernar Para falar que a Damares Cuidava Ou fez algum projeto interessante Ou ajudou alguém Ela nunca ajudou ninguém Ela sempre Foi leal ao bafomé A Damares Gastou milhões Em ONGs De igrejas evangélicas Só isso Dinheiro Isso que sumiu Ninguém prestou conta E como isso aqui é Brasil Vai ficar por isso mesmo Eu acho Damares Essa aqui é investigada Pelo Ministério Público Federal Por muitos crimes Difamação Fake News Agora vocês tirem a prova As pessoas Que ficaram do lado do bafomé Que foram ministros do bafomé Os que não saíram Que ficaram do lado dele Até no final No mínimo Tem uma índone Duvidosa Galera Se você gostou desse vídeo Já se inscreve no canal E deixa aquele like Lembrando que todo dia Tem vídeo novo aqui no canal Valeu Tamo junto E aí Tchau